Com ela? Mamãe, é? É, a mamãe daqui, a Lina Aragão, a nossa mamãezinha aí, que vai nascer o nenenzinho. Tá perto, viu? O Arthur. É, um abraço, Arthurzinho, que tá já na barriguinha da mamãe. Vamos lá, vamos trabalhar. Olá, Mareta, boa tarde. Olha só, a Polícia Civil prendeu na tarde dessa terça-feira Antônio Carlos de Jesus Silva. Ele é acusado de participar do homicídio contra Miguel dos Santos, de 23 anos. O crime aconteceu no dia 3 deste mês, lá no município de São Domingos. Antônio Carlos estava foragido e foi localizado durante uma operação realizada por policiais de Macambira e também de São Domingos, coordenados pela delegada Lauana Guedes. Ele foi encontrado no povoado Pedra Branca, lá em Laranjeiras. Olha, Mareta, e policiais do Getão, o Grupamento Especial Tático de Motos, prenderam quatro homens, conseguiram localizar um veículo roubado e ainda fizeram apreensão de drogas. Tudo isso lá no conjunto do bairro Madre Paulina, em São Cristóvão. As equipes do Escorpião 1 e 5 faziam rondas ali naquela região, quando foram informados de que três homens estavam circulando em um veículo roubado. Após fazer diligências, os policiais localizaram esses três homens e com eles foram encontrados aí drogas, uma quantidade de maconha, também um simulacro de arma de fogo. E na residência, eles localizaram um veículo que havia sido roubado. No local, eles prenderam também um homem que estava comandado de prisão em aberto. Alinha Aragão, para o Tolerância Zero. Às vezes a polícia, né, os três fuleiros estavam praticando crimes, né, rapaz? Foi até um carro roubado, não era procurado pela justiça, mas a polícia tarda mais no falta. Um dia ela chega lá no carro, não tem nem dúvida, diga aí, meu amigo. Esses elementos que vocês acabaram de ver, foi que roubaram aquele pocho de ontem. Você lembra que o cara parou, saiu sem camisa, foi lá, abasteceu o carro? Com o dono do carro dentro do porta-mala, foi esses três fuleiros, viu, doutor? Que botou o carro no porta-mala, levaram o carro do cara e já foram presos com outro carro roubado. Foram presos com outro carro roubado. Aí você me pergunta, ô, Mareta, e esse direito? Todo mundo tem direito, né, a segunda vez, a terceira, não, errar o humano. Se a senhora não pode continuar no erro, então esses fuleiros têm que ir para a cadeia. Não é a primeira, não é a segunda vez que eles estão praticando crimes. Agora, se você estiver com pena dele, leve para a sua casa. A história é essa, o bandido bom é na cadeia. E quando ele reage contra qualquer cidadão, seja ele policial ou cidadão comum, é bala no lombo dele. Não estou aqui fazendo apologia ao crime, para ninguém praticar, mas se defenda. É melhor ser julgado por sete, né, doutor, lá no fórum, do que levado por quatro. Para isso nós temos advogados se formando nesse país, precisamos dar serviço a eles. Então não vá morrer na mão de fuleiro, não. Não morra na mão de fuleiro. Para um fuleiro tem que ter o quê? Um fuleiro e meio. Para um frouxo, um frouxo e meio. E para um corno, um corno e meio. Vamos trabalhar. E para um corno, um corno e meio. E para um corno, um corno e meio. E para um corno, um corno e meio. E para um corno e meio. Obrigado.